Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita que é simplesmente irresistível e vai dar aquele toque especial nas suas refeições. Farofa de bacon com couve. Sério gente, essa combinação é de outro mundo e super fácil de fazer. Então vamos lá aprender. Você vai começar colocando na panela 200 gramas de bacon bem picadinho e vai deixar ele dourar. É importante misturar ali de vez em quando para ele não queimar. Logo em seguida eu coloco 4 dentes de alho bem picadinhos e vou deixar ele dar uma leve refogada. Você tá vendo aqui esse tanto de gordura que soltou do bacon? Ela gente vai ser importante para a nossa farofa ficar úmida e bem saborosa. Assim que refogar o alho junto com o bacon, você vai colocar ele bem de ladinho e acrescentar gente 2 ovos e eu vou temperar com um pouco de sal e pimenta do reino a gosto. Você vai misturar esse ovo, tá? Para ele ficar um ovo mexido mesmo, mas você vai deixar a gente até ele não ficar molinho, sabe? Quando você perceber que ele já está firme, você pode misturar ele junto com o bacon. Depois eu vou colocar 4 folhas de couve bem picadinha e você vai deixar ela dar uma leve refogada. Quando a sua couve já estiver bem murchinha, já pode acrescentar farinha de milho e eu estou utilizando meia xícara. Caso você queira utilizar farinha de mandioca também pode, tá? Que vai ficar uma delícia. Assim que você misturar bem, pode provar para ver se está bom de sal. Se precisar é só colocar mais um pouquinho, tá? Só toma cuidado para você não salgar, porque o bacon já tem um pouquinho de sal. Eu gosto de deixar mais uns 3 minutinhos na panela, misturando sempre, né? Para não queimar. Assim a farinha ela vai ficar mais torradinha, sabe? E vai deixar a nossa farofa bem mais saborosa. No final você vai avaliar a sua farofa. Se você perceber que ela está um pouco seca, é só acertar ela, gente, para ficar um pouco mais úmida com um pouco de azeite. E aí pessoal, o que acharam dessa farofa de bacon com couve? Incrível, né? Super crocante, cheia de sabor, com aquele toque especial do bacon que todo mundo ama. E o melhor de tudo é que usa poucos ingredientes, que sempre a gente tem em casa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Até a próxima e tchau, tchau!